Eu sei como você ganhou aquela luta. Ou você faz o que eu quero, ou eu falo pro Romão. Rapaz, eu acho melhor você procurar um médico, hein? Você precisa tratar as cabeças que você não tá muito legal, não. Pode ser com esse remédio? Eu vi quando você jogou o sonífero no lixo junto com os copos, Toyn. Também vi você apostar a Mariana com o Romão. Tá certo. Tá certo. Quanto que você quer pra manter esse bico fechado? Vai, faz teu preço. O mesmo que você. Você tá ficando maluco. Não tô não, Toyn. Eu quero a Mariana. E acho bom você topar, tá? Porque se você não quiser, vou ter que mostrar isso aqui pra todo mundo. Faz isso. Faz isso que eu mando fazer picadinho de você. Você vai se arrepender, cara. Você não acha que tá se metendo demais na minha vida, não, Falso? Eu? É, até onde eu sei, os seus interesses devem se limitar aos assuntos da academia. E se não bastasse isso, eu não pedi a sua opinião. Eu não estou dando opinião. Eu estou apenas preocupado com você. Eu dispenso as suas preocupações. Eu sou maior de idade, vacinada e sem me cuidar muito bem. Mas não parece. Como assim? Você sabe quem são esses sujeitos que você está se envolvendo? Que sujeitos? Aquele pilantra do sushi bar e esse idoso. Eu não acredito. Por acaso você está dando bola pros dois, Joana? Fausto! Isso é ridículo! Ridículo! Eu sou ridículo! O ridículo é você que fica dando beijo nesse sujeito que tem idade pra ser teu avô, Joana! Quem é você pra falar comigo desse jeito, hein? Eu sou teu sócio e teu amigo. Amigo? Eu sou teu amigo, Joana. Amigo, sei. Sinceramente, eu nunca pensei que você fosse tão... Tão o quê? Tão... Fala! Fala! Tão vulgar, é isso? Eu não disse isso! É galinha, Fausto! Não coloque palavras na minha boca, Joana! Olha aqui, Fausto! Esse homem é uma pessoa que eu gosto muito e que tá com problemas com a filha! Ah, coitadinho! Ainda por cima ele é casado! Não, solteiro! Solteiro! Não! Separado! Separado ou solteiro? Separado! E o outro? Solteiro, separado ou casado? Separado também! E também tá com problema com a filha! Ai, meu Deus, o que eu tô falando? Olha aqui, Fausto! Eu faço da minha vida o que eu bem quiser! Eu não devo satisfações pra ninguém, muito menos pra você! Me esquece! Tá legal? Joana, volta aqui! Joana, volta! Joana, volta! Tá aqui! Se a luta foi justa, eu sou um homem de palavra! E costumo honrar com meus compromissos! Agora, só que tem um pequeno problema! Eu acho que essa luta foi malhada! Por isso você tá querendo ensinar o quê? Eu não tô querendo ensinar nada! Eu tô dizendo pra você! Você só ganhou essa luta porque eu fui dopado! Peraí, acho que você tá inventando essa história pra você se livrar da sua dívida! Não? Vem cá, você tem por acaso como saber se você foi dopado? Hein? Não! Então eu sinto muito, mas você dançou, campeão! E se você não tem como provar, você só tem uma única saída! Cumpri o trato! E como você ainda não teve tempo pra pensar em como você vai fazer pra me entregar a sua namoradinha, eu tenho uma sugestão pra te fazer! Convença ela a jantar comigo! Eu posso até tentar, mas duvido que a Mariana vai aceitar! Escuta, a sua parte é fazer a Mariana sair comigo! O resto você deixa que eu sei muito bem como proceder! Não vai ser a primeira vez que eu vou cantar uma garota e ganhá-la no papo! Mariana não vai cair nessa tua lábide, idiota! Mariana, eu acho que você tá se esquecendo de duas coisas! Eu sou herói pra ela duas vezes, lembra? A primeira eu salvei a mocinha! A segunda, eu estraçalhei a mocinha! A gente se vê! Campeão!